Olá, meus amores! Eu sou a Josélia do canal Joarte Rosas. Hoje eu vou ensinar pra vocês essa rosa aqui, ó. Esse tom de azul maravilhoso. Olha só como ficou. Pessoal, essa aqui eu dei uma azuladinha nela, tá? Você tem a opção de deixar essa pontinha aqui azul ou essas pétalazinhas mais azul. Ó, pro baixo ela é azul bem forte. E, então, deixar aqui totalmente branco com azul embaixo, tá? É o que eu vou fazer, branco com azul embaixo. Então, aqui, ó. Dez quadradinhos desse aqui, tá? Cinco centímetros. Só tirar as bordinhas aqui, ó. Você vai ter sua pétala. Dez desse e dez desse. Você pode usar quinze desse também se quiser uma maior, tá? Esse aqui, gente, tem sete centímetros. Anota aí, tá? Sete centímetros e cinco centímetros. Dez e dez pra não ter erro, tá bom? Cépala, pessoal, ó. Oito centímetros. Pega um quadradinho de oito centímetros e faz isso aqui, ó. Ó. Se quiser aí fazer umas pontinhas nela, olha só. Pega a tesourinha e vai fazendo isso aqui, ó. Fica bem fininho pra ficar bonitinho, ó. Tá vendo? Folha também, pessoal. Folha pega aí as sobrinhas de EVA. E faz suas folhinhas, que é super fácil também. Recortou uma folhinha. Você vai só fazendo isso aqui, ó. Com a tesourinha, gente. Pra ficar bem fininho, tá? Ó. Olha só como vai ficando as pontinhas. Tirando aquelas tirinhas que ela tem na lateral. Beleza? Então, vamos pintar. Gente, pra pintura, ó. Eu usei aquele azul, tá? Que eu preparei aqui com aquele reabastecedor de pincel atômico. Aquele azul caneta. Então, você vai pegar um azul que você tiver sobrando. Coloca a metadinha num vidro. Coloca o reabastecedor de pincel atômico. E mistura aí pra ficar esse tom maravilhoso aqui de azul caneta, tá? Ó. Esta daqui, que eu já até pintei o primeiro lado. Esta daqui. Que é a maior. Você vai pintar dos dois lados, tá? Terminou de pintar um lado. Espera secar. Vem aqui e pinta o outro. Então, ela vai ficar assim, ó. Toda azul, tá? A menor, gente. É só um lado a pintura, tá? Não esquecendo de passar aqui, ó. Nas bordinhas, tá? Não se esqueça disso aqui. Agora, esta outra, gente. É só de um lado. Você vai só passar de um lado aí. Deixar um lado branco. E um lado azul, ó. Lado branco, lado azul, tá? Não se preocupe em deixar assim. Essas daqui, gente, depois que você modelar elas, sei que você pode estar modelando do jeito que você quiser, ó. Eu fiz uns risquinhos aqui. Inclusive, já pintei um. Vou mostrar pra vocês. Eu usei a tinta verde musgo. Só joguei aqui nas beiradinhas. Não tem erro, tá? Aqui no meio eu não pintei. E modelei ela no frisador de folha de rosa. Se você não tem frisador, usa só uma folha virada. Ou pega o palito e desenha os risquinhos, tá bom? Até que, então, não vou ensinar mais, tá? Isso aqui, gente, também. Você pode só passar aqui nas beiradinhas, ó. O verde ou o azul. Que vai escurecer do mesmo jeito. De preferência o verde, tá? Dá uma jogadinha de azul depois. Só assim, ó. Só aqui nas beiradinhas. Do outro lado não tem necessidade de pintar ou você pinta ele todo, ó. O borrado tem que arrumar, gente. Não deixa feio, tá? Vai puxando aí se tiver muita tinta igual o meu, ó. Vai puxando aí pra ficar bonitinho. Mas deixa sempre esse meio aqui, ó, mais claro, tá? Aqui as beiradinhas e as pontinhas mais escuras, ó. Certo? Bora lá modelar e montar a nossa rosa. Pessoal, vamos modelar. Pra modelagem, ó, você vai acender aí. Esquentar o que você tiver aí, gente. Pode ser o ferro. Pode ser a chapinha. Eu tô esquentando aqui, ó. Na vela, ó. Isso aqui é a cépala. Não tem erro. É bem facinho. A folha também vocês já sabem modelar, né? Só aqui na pétala também, que não tem erro nenhum. Pega aí a sua pétalazinha. Essa é a menor, pessoal. Mas elas todas são modeladas iguais. Então, vou modelar só essa, tá? Você vai esquentar o lado que tá azul, desta branca, tá? Da menor. A outra, você pode esquentar qualquer lado, porque ela é toda azul dos dois lados, ó. Como ela é. Você vai esquentar o lado azul. Bem quente, vai fazer isso aqui, pessoal. Só dá uma aberturinha nela e as pontas. As pontas, você vai fazer isso aqui, tá? Com a mão, ó. A outra, você pode deixar mais apertada, assim, pra ela ficar com esse biquinho. Beleza? Só isso, gente. Não tem erro. Não tem erro. É super fácil, tá bom? Então, bora lá. Fazer a nossa rosa. Gente, olha a montagem. Eu peguei uma pétala azul, tá? Das menores. Das menores. Vou passar cola aqui dentro. E vou colocar o arame aqui, ó. Um pedacinho de arame 18, tá? Ó. Onde eu compro esse arame, Jô? Na casa de material de construção. Pessoal, tem tanto fio jogado na rua. Só pegar aqueles fios, tirar aquele fio de energia e tirar esses arame também pra utilizar, tá? Ó. Você gira aqui e faz o seu miolo. Esse aqui ainda deixei assim, gente. Na outra, eu já deixei mais abertinho aqui a ponta, tá? Pega duas, ó. Vem com uma de frente. Prende aqui essas duas pontas, ó. De frente. Fica meio de lado, mas não tem problema. Agora, essa de frente pra essa. Certo? Cola aqui e aqui. Ó. Como já tá ficando a sua rosa. Agora, pessoal. Aqui foram três, né? Agora eu vou completar com essa parte aqui, ó. Quatro. Quatro. Bem aqui nessa borda, ó. Tampa ela quase aqui, ó. Um pouquinho pra frente do meio. Quatro. Agora eu vou terminar a quinta bem aqui, tá? Cinco. Essas foram as primeiras cinco pétalas que eu usei, tá? Já formei esse miolo aqui, tá? Não tem erro, é super fácil. Vai dar uma olhando aí no passo a passo do vídeo. Que você vai aprender a fazer certinho, ó. Certo? Agora você pega mais cinco aí que você tem. Agora você vai só tentando intercalar aqui, ó. A primeira você intercala. Ó. Primeira. Aí você vem com a segunda já só seguindo, pessoal. Nem que não vai intercalar porque só ficou três aqui nas pontas. Então, aqui, ó. Segue aqui, ó. A primeira você intercalou, as outras você vai só seguindo, tá? Segunda. Gente, eu não tenho costume de pular vídeo, tá? Eu quero que vocês aprendam a fazer. Essa aqui ficou um pouquinho mais curta, gente, mas... Terceira eu vou jogar ela um pouquinho mais pra cima, porque ela tá mais curta a ponta de baixo. Terceira. Ó. Quarta. Tô só acompanhando. Depois da primeira, tô só acompanhando uma atrás da outra, ó. Na sequência da outra, tá? Cinco. Essas são as primeiras cinco pétalas. As dez pétalas que eu já usei, pessoal. Essa outra que eu fiz primeiro, gente, é com um... Com quinze. A última carreira é com quinze, tá? As últimas maiores aqui, ó. Que eu vou usar dez, tá? Cinco, depois cinco. Ó, depois que você já fez esse aqui, ó. Olha o tom, gente. Que lindo que fica. Pode pôr mais corante pra ficar mais escuro aqui, ó. Essa aqui eu não coloquei. Porque eu já tava com pouco, mas essa aqui já tá bem mais forte, tá vendo? Vai ficar bem lindo, ó. Agora nós vamos só intercalar novamente, ó. Primeira. Intercalando sempre aqui, tá? Que agora já vai dar certinho pra intercalar as cinco. Segunda. Só na partinha de baixo a cola, pessoal. Pra ela poder dar uma aberturinha, tá? Ó. Agora é só seguir com mais duas, tá? Já colei mais uma, gente, ó. Agora eu venho com a última daqui, tá? Só na partezinha de baixo. Por quê, Ju? Pra gente poder fazer esse movimento com ela aqui, ó. Pra aparecer, tá? Você pode movimentar a sua petra pra aparecer esse azul aqui. Pra ficar bem lindo. Ó. Só tô colando as pontinhas de baixo, tá, gente? Agora, mais cinco, pessoal. Começa intercalando novamente, ó. Eu vou... Eu já comecei aqui a primeira pra vocês verem, que é intercalar aqui. Aí eu vou colar as outras e mostro. Ó, gente. Já coloquei aqui por baixo. Uma, duas, três, quatro. Falta intercalar mais uma aqui, que é a quinta e última, tá? Ó. Certo? Certo? Aqui a nossa rosinha tá pronta. Você pode tá puxando aí. Gente, essa aqui eu só fiz com dez, tá? Ó. Deixando ela aberta pra aparecer. O branco aqui, ó. Aqui embaixo desse branco. É azul. Certo? Olha que lindo. Agora você vai colocar a sua cepa. A minha ficou pequenininha, mas você pode colocar o tamanho que você quiser, tá? E vamos fazer o acabamento agora. Se você gostou, deixe seu like. Comentem aí o que que você achou da rosa azul. O que que você achou da ideia do reabastecedor pra dar esse tom azul caneta aqui, ó. E olha só que fofa, gente. Deixa ela mais aberta e pode tá mais fechada também, tá? Agora vamos terminar a rosa. Pessoal, eu fiz um galho aqui pra me colocar na minha flor. Jô, como faz esse galho? Bom, a folha vocês já sabem, né? Que eu ensino em todas as vezes. Sempre pega uma menor, pessoal, ó. Com o cabinho menor. Põe uma mais pra baixo maior e a outra mais pra baixo também. Pra só fazer com três, tá? E aqui você vai passar a sua fita floral. Ó. Aí você vai dar a primeira, a segunda, a terceira, quatro vezes, pessoal. Pra começar a descer. Por quê, Jô? Pra você vedar a pontinha pra ela não sair, gente. Pra não desmanchar o seu trabalho, tá? Senão não adianta nada. Você fazer um trabalho bem lindo aí todo desmanchando, né? Chegando no finalzinho, você dá uma enroladinha e aí você puxa. Então você vai ficar assim, ó, com o galinho pronto, ó. Certo? Você pode fazer com quantas folhas você quiser, gente. É bem fácil. Agora aqui, ó. Peguei um pedacinho de cano. Cano não, tá, gente? Isso aqui é uma... Um fio de energia daqueles duros. Gente, isso aqui eu achei tudo no lixo. Não comprei nada, tá? Isso aqui jogado fora, ó. Você começa aqui enrolando a sua fita. E aí você vem aqui, ó. E enrola do lado do arame. Certo? Pra você fazer seu caule, ó. Dá um tamanho aí, ó. Na altura. Coloca suas folhas, ó. Dobra aqui pra trás. Encosta aqui perto, ó. Um, dois, três, quatro. Pra segurar bem, passa por cima, ó. E aí você continua. Colocar mais um galhinho. Ó. Mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Aí passa a fita aqui por cima, ó. Por dentro. Por dentro do galho, tá? Pra continuar enrolando. Dá impressão, pessoal, que ele tá saindo aqui de dentro do caule, tá? Ó. Agora até lá embaixo. Se quiser colocar mais folha, coloca mais folha. Eu acho que vocês não viram, né? A folha. Aqui tá, ó. Todas colocadas. Depois é só virar pra você, tá? Olha só como ficou a nossa rosinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.